Olá, bem-vindos à terceira aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna, sobre a filosofia cartesiana. Eu gostaria de comentar agora com vocês, meus alunos, não propriamente ainda o texto explícito, a parte mais filosófica das meditações, e nem mesmo o resumo, como eu tinha anunciado, eu achei que valia a pena parar um pouco e ler uma carta inicial que o Descartes escreve para a Faculdade de Teologia de Paris, endereçada aos senhores Deão e aos doutores da faculdade, porque faz parte do livro, se a gente for ler o livro, a gente tem que ler o livro inteiro e ler com cuidado, e a gente com frequência passa batido por essas cartas iniciais, em geral, essas dedicatórias, às vezes se dirige a um príncipe, algum nobre que financiou, pagou a edição e por aí vai, e a gente acha que a mera formalidade, e nem sempre a mera formalidade, essas introduções, ou melhor, esses agradecimentos, enfim, essa carta endereçada a alguma pessoa, sempre uma pessoa importante, uma pessoa poderosa, elas são sugestivas também da importância do livro, e aqui no caso das meditações, isso também é verdade. Eu acho que, se a gente for ler, então, essa carta que o Descartes, a introdutória que o Descartes dirige ao Deão e aos doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris, a gente vai ver o valor religioso que essa obra, as meditações, tinha aos olhos do Descartes, quer dizer, embora a gente possa falar que se trata de metafísica, às vezes de epistemologia, ele quer fundamentar as ciências, a verdade é que há um componente importante nas meditações, que esse é um livro que é uma espécie de apologia da religião cristã, e isso fica muito claro nessa carta inicial, onde o Descartes enfatiza quais são os dois principais assuntos das meditações. Isso é verdade, o Descartes tenta provar duas coisas nas meditações, entre outros assuntos dos quais ele trata, mas, fundamentalmente, ele quer provar que existe um Deus, isso ele vai oferecer provas na terceira e na quinta meditação, na terceira meditação até duas versões de uma prova, ou duas provas. E ele também quer argumentar que a alma é distinta do corpo, e que, portanto, quando o corpo morre, isso não implica a morte da alma, a alma pode sobreviver ao corpo. Então, há duas ideias fundamentais para a religião cristã, uma sobre a existência de Deus e outra sobre a imortalidade da alma, e que, embora o Descartes não vá provar propriamente a imortalidade da alma, mas apenas a distinção da alma e do corpo, e que, portanto, a alma sobrevive ao corpo quando o corpo morre, ele, então, entende que ele estabeleceu e demonstrou, de maneira rigorosa, essas duas verdades da fé cristã, contra ateus, contra os ímpios, contra os céticos e aqueles que duvidam, que tem o espírito de contradição, contra aqueles que pretendem ser os espíritos fortes, isso é, vivem sem acreditar em Deus, sem ter a crença em Deus. Então, as meditações têm, para o Descartes, um valor apologético, é uma defesa da religião cristã, uma defesa argumentada da religião cristã, onde ele pretende demonstrar e estabelecer duas verdades fundamentais da religião cristã. E, portanto, então, se trata de um projeto em que há uma espécie de conciliação entre, de um lado, a razão, que seria capaz, para o Descartes, de demonstrar a existência de Deus e de que a alma é distinta do corpo, são duas substâncias realmente distintas uma da outra, uma coisa é a alma, que seria a substância pensante, outra coisa é o corpo, que seria uma substância extensa. E o Descartes pretende, então, estabelecer essas duas verdades. Não escapou ao olho de muita gente essa apologia religiosa da fé cristã. Dois dos grandes cartesianos, tanto Arnaud quanto Malebranche, enfatizam isso. Na verdade, o Malebranche, quando se encanta com a filosofia cartesiana, em primeiro lugar, com a teoria do Descartes sobre o ser humano no tratado do homem, o Malebranche justamente vislumbra que, finalmente, tem uma filosofia que serve perfeitamente para a fé cristã. E ele, então, procura fazer uma síntese entre, de um lado, a filosofia, o pensamento do Santo Agostinho, e, de outro lado, do pensamento cartesiano. Essa mistura de agostinismo com o cartesianismo que o Malebranche tenta fazer, o Arnaud, que é outro filósofo cartesiano, professor da Sorbonne, também tenta fazer uma espécie de conciliação entre o agostinismo e a filosofia de Descartes. Só que a combinação do Arnaud não é exatamente igual à do Malebranche, mas o que importa um pouco aqui é que a filosofia cartesiana, e esse é um dos temas, digamos assim, que aparecem na emenda do curso, que são as repercussões. Então, uma das questões para as quais eu estou chamando a atenção aqui é um pouco que vários pensadores, embora o Descartes tenha se insurgido contra a tradição, inaugurado uma nova metafísica, um pensamento muito diferente, uma ruptura em relação a uma certa tradição, na verdade, não há uma ruptura com a religião dominante. O Descartes é um católico sincero e ele vê uma função clara da sua filosofia e isso não passou despercebido de outros grandes filósofos do período, eu citei dois, o Arnaud e o Malebranche, que tentaram seguir nessa linha de combinar o agostinismo com a filosofia cartesiana. E é isso que o Descartes está chamando a atenção aqui no começo das meditações ao escrever isso. Em primeiro lugar, então, essa combinação entre, de um lado, a razão filosófica provando duas verdades e, de outro lado, aquilo que a fé nos ensinaria. Para o Descartes, essas duas verdades são muito claras e, num certo sentido, até mais claras na religião do que na filosofia, mas a ideia é, então, provar. Se vocês forem ler, e o que eu estou não só sugerindo, mas mais do que isso, acho que é uma obrigação de vocês, antes de ler as meditações, de começar lá na primeira meditação, leiam essa carta com alguma atenção, porque, primeiro, essa ideia da função apologética, do valor apologético da filosofia cartesiana. Em segundo lugar, essa ideia para o Descartes parecia muito clara, da conciliação entre razão e fé, tema clássico. Embora, então, exista uma certa ruptura do Descartes com relação à filosofia que vinha antes dele, não há nenhuma ruptura, ele não pretende nenhuma ruptura com a religião. Aqui vale a pena lembrar o episódio do Galileu, da condenação do Galileu, que causou um impacto no Descartes. Descartes deixa de publicar um ensaio dele e fica com medo pela punição do Galileu a respeito do movimento da Terra. Então, desde o princípio, não é apenas que o Descartes teve medo, é que, de fato, o Descartes também não tinha a intenção de confrontar a religião. Ele era um crente sincero. E, nesse sentido, quando ele vê que algumas das coisas que ele diz poderiam ofender a religião à qual ele pertencia, ele para e pensa duas vezes. E eu já aludi um pouco antes, e aqui fica ainda mais claro, que lá atrás, no discurso do método, o pensamento cartesiano não tratava muito das questões de Deus, ou de questões metafísicas de maneira mais longa, ele estava mais interessado no método e nas ciências. Progressivamente, a religião passa a ter uma importância maior no pensamento dele, e aqui é um indício disso. que ele realmente tem essa preocupação sincera, e eu acho que a gente, ao ler as meditações, deve sempre levar em conta que essas meditações, elas não são estritamente metafísicas, ou epistemológicas. Já falei, elas têm também um caráter moral. A própria ideia de meditação, ela implica uma correção, um progresso da mente ou da pessoa que está meditando, uma espécie de libertação dos vícios, em direção a uma vida feliz e virtuosa. E aqui, então, a gente vê um pouco esse significado, não só religioso, mas a gente começa a ver um pouco qual é o significado moral, de combater os ímpios, os ateus. E contra uma certa tradição religiosa, em que, por exemplo, os místicos, os defensores de uma teologia negativa, que acham que Deus é escondido, como diz o Pascal, e que não haveria um acordo entre fé e razão, a razão jamais poderia sustentar a fé, mas o Descartes é partidário de uma outra vertente, talvez até mais tradicional, que é a de que seria possível fazer concordar a fé e a razão. Para nós brasileiros, vocês leitores, por exemplo, vocês poderiam ler o começo de um texto do Porchat, que se chama Preface a uma Filosofia, porque o Porchat era um pensador tomista, ele é formado no tomismo, e ele achava que era possível conciliar fé e razão, e ele foi estudar a Filosofia, em parte, ele estudou a Filosofia justamente para tentar sustentar a fé dele, a formação religiosa que ele teve, pela razão. Mas ele não conseguiu. Ao examinar as provas da existência de Deus, ele achou que a razão não sustentava a fé. E aí, ao contrário dos místicos, que mantém a fé, apesar de não haver um apoio da razão, o Porchat acabou se confessando ateu. É um texto muito bonito do Porchat, Preface a uma Filosofia, está no livro dele, Rumo ao Ceticismo, que teve uma reedição recente pela editora da Unesp. Vale a pena vocês comprarem ou conseguirem baixar e ler esse texto, que trata exatamente dessa questão do acordo entre fé e razão. Pois bem, eu falei um pouquinho da ideia da existência de um Deus e depois da ideia da alma humana, onde o que o Descartes prova, e que eu vou insistir um pouco, ele não prova a imortalidade da alma. Ele prova que a alma pode sobreviver ao corpo porque a alma é uma substância realmente diferente do corpo. Então, o corpo pode se desagregar e a alma continuar existindo que nem antes, apenas desligada do corpo. E o Descartes fala explicitamente contra aqueles que duvidam disso, ele provavelmente estava pensando no Montaigne, porque o Montaigne, baseado num raciocínio empírico, analógico, defendia que provavelmente a alma humana, ou a mente humana, ela desaparece, ou ela morre junto com o corpo. E o argumento do Montaigne, simplificadamente, era mais ou menos isso. Quando você vê uma criança, onde o corpo está pequeno, não está bem formado, a mente dela também é limitada. Conforme o organismo vai crescendo, o corpo vai se desenvolvendo e adquirindo mais capacidades, a gente observa que também a mente vai desenvolvendo e ganhando mais capacidades. até ficar maduro, quando o corpo está, digamos assim, plenamente desenvolvido, é o momento em que a mente humana também está plenamente desenvolvida. E os anos vão passando, e o corpo vai envelhecendo, e a mente vai se enrijecendo, o corpo vai ficando mais decrépito, e a mente vai começando a apresentar muitos problemas. Então, da mesma maneira em que o corpo vai decaindo, a mente também tende a decair, a memória piora, já não se raciocina tão rápido. Então, já não se notam tantas coisas, já tem dificuldade de fazer pensamentos mais longos, que nem o corpo vai se cansando. Até que, então, se o corpo morre, o provável, diz o Montaigne, é que a mente morra também. Quer dizer, a mente depende fundamentalmente do corpo para existir. Então, o Descartes conhecia muito bem o Montaigne. Então, quando ele fala isso, ele provavelmente estava pensando, entre outros, é claro, no Montaigne, que defendia, na filosofia, essa ideia. Então, contra esse tipo de pensamento, Descartes se insurge explicitamente em defesa da fé cristã. Agora, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui dessa carta, eu comentei um pouco os primeiros parágrafos, mas eu queria insistir um pouco os parágrafos, um pouco mais para frente, em que ele vai descrever e caracterizar o tipo de prova que ele dá a favor da existência de Deus e da diferença ou da distinção entre a alma e o corpo. Porque aqui, isso é muito importante, eu acho, porque a gente tem que entender o que um filósofo faz. E, às vezes, a gente não entende muito bem o que um filósofo faz ou pretende fazer. E o Descartes tem o mérito de dizer com todas as letras o que um filósofo pretende fazer. Ele pretende demonstrar de maneira certa e evidente, com clareza, com rigor, certas verdades. É isso que ele se propõe a fazer. Então, ele diz lá, por exemplo, no quinto parágrafo dessa carta, na minha edição aqui, na página 76 para 77, ele começa falando assim, aí eu vou recolher as provas da existência de Deus e da distinção entre a alma e o corpo. Mas não todas as provas que foram dadas. Ele fala que são todas muito boas, que todas elas provam, etc. Mas não é preciso colocar todas as provas aqui. Basta colocar as melhores. Então, ele faz uma seleção entre aquelas provas e ele, de alguma maneira, reformula essas provas, dá uma roupagem nova dentro da sua filosofia para essas provas, que ele chama de as primeiras e as principais, e ele caracteriza que, tal como ele propõe, essas provas são demonstrações muito evidentes e muito certas. acho que aqui a palavra demonstração tem que ser levada a sério. Não se trata apenas de um argumento provável, um argumento que persuade a gente. Então, quem lê essa prova fica convencido de que Deus existe ou de que a alma é distinta do corpo. Mas o Descartes não quer apenas nos convencer disso. Não se trata, única e exclusivamente, de mover o seu leitor a aceitar a mesma ideia. A ambição é maior. A ideia dele é demonstrar. Argumentos retóricos, chamamos assim, têm, por finalidade, mover a alma ou a mente da pessoa que está ouvindo. A finalidade é a persuasão ou convencimento do seu interlocutor. O Descartes não está querendo apenas isso. Na verdade, já vou comentar, talvez não seja exatamente isso mesmo que ele queira. porque essas provas elas são muito difíceis. Na medida em que elas são demonstrações, que nem as demonstrações da geometria, elas não vão ser entendidas pela maioria das pessoas. A maior parte das pessoas não é capaz de seguir todas as demonstrações do Euclides na sua geometria. Uns poucos geômetras é que são capazes de entender as demonstrações das verdades geométricas. Da mesma maneira, o Descartes não espera persuadir a maioria das pessoas. O que ele espera é que algumas poucas pessoas que têm uma capacidade filosófica superior vão ser capazes de perceber que ele demonstrou essas duas verdades. Que Deus existe e que a alma é distinta do corpo. Então, o que o Descartes pretende não é apenas promover a fé cristã ao maior número de pessoas. Não são argumentos retóricos nesse sentido da retórica. De persuadir ou de convencer o interlocutor. os argumentos são entendidos como demonstrações. E a demonstração tem como finalidade estabelecer a verdade de uma tese. E é isso que ele pretende fazer. É isso que se faz em filosofia. O filósofo não escreve para muita gente com a pretensão de arregimentar um monte de gente em torno daquela ideia. Não. O que o filósofo pretende fazer é dar um argumento que seja, como ele fala, muito evidente e muito certo. Tal que, ele chega a falar, não se pode descobrir outro melhor. Ele não está interessado em colocar os muitos argumentos a favor da existência de Deus ou da distinção da alma do corpo. Ele vai pegar os primeiros e os melhores. E os principais. E que são os melhores. Não há outro melhor. Por que são os melhores? Porque eles demonstram com evidência e com certeza a verdade da tese. Isso é a verdade de que Deus existe e a verdade de que a alma é distinta do corpo. Agora, justamente porque o argumento se dirige a poucas pessoas, isso é, aos filósofos e a certos teólogos que também têm uma capacidade intelectual alta, têm uma formação e são treinados para entender esses argumentos que se pretendem como demonstrações e não apenas como retóricos. Ele, então, escreve um pouco essa carta pedindo para a faculdade dos teólogos, a faculdade de teologia de Paris, e a esses teólogos que eles acolham as meditações, o livro em que o Descartes pretende oferecer essas demonstrações. E aí sim, por meio desse acolhimento pela faculdade de teologia de Paris, da doutrina cartesiana, aí sim essa doutrina será ensinada a outras pessoas. É dessa maneira indireta que ele diz que ele espera que as reflexões dele possam exercer um grande efeito sobre os espíritos. Isso é sobre as outras pessoas. Então, por meio do convencimento, do convencimento, não, desculpa, por meio da demonstração da verdade dessas duas teses e certas pessoas localizadas dentro de uma universidade que essas seriam capazes, segundo Descartes, de entender essas demonstrações e, portanto, ver claramente e com certeza e evidência que essas duas proposições, Deus existe e a alma é distinta do corpo, são verdadeiras, então a faculdade se encarregará de, então, ter um efeito sobre os outros. Então, essa é a ideia da persuasão. a filosofia cartesiana se difundiria para as outras pessoas, não porque essas outras pessoas seriam capazes de, elas próprias, entender a suposta, na verdade, demonstração da existência de Deus e da distinção entre alma e corpo, as pessoas aceitariam, então, essas verdades da religião cristã como demonstradas pela filosofia. Assim como a gente tende a aceitar as demonstrações da geometria do Euclides, porque certos matemáticos ou geômetras aceitam, e a gente não é capaz de entender, mas a gente acaba aceitando, porque fomos educados na escola aprendendo dessa maneira, é isso que o Descartes espera da faculdade de teologia. E, claro, sempre, não é apenas o medo do Galileu, da condenação do Galileu, o Descartes não está apenas sendo prudente aqui, eu gostaria de insistir, eu acho que a fé cartesiana, ela é sincera, de fato, ele pretendia mesmo que seu livro fosse uma apologia, e, portanto, ele buscou nessa faculdade de teologia de Paris um lugar para a sua filosofia, para que certas pessoas, uma vez tendo examinado essas demonstrações e vendo a utilidade dessa filosofia para a fé cristã, pudesse, então, adotar a filosofia cartesiana e difundi-la para outras pessoas. Eu vou para a terceira aula por aqui e, na próxima aula, então, eu vou comentar um pouco o resumo que ele apresenta das meditações, porque, como eu estou insistindo com vocês, a gente tem que ler o texto devagar, a gente não pode pular parte nenhuma do texto, essa carta inicial, ela é importante, como vocês acabaram de ver, ela explicita o propósito da obra, a perspectiva da obra, um significado da obra que, embora seja perceptível lendo as seis meditações, de qualquer maneira fica muito mais claro e explicitado nessa carta inicial, né, ao Deão e aos teólogos da Faculdade de Teologia de Paris. É isso aí. Nos vemos na próxima aula. Tchau. Tchau.